Segue os teus rios e os teus segredos, para que não possamos nunca esquecer a dor que padeceram os nossos tempos, de tanto o teu nome escrever. Segue o teu caminho, nosso jardim, nosso mundo. Às costas levamos a bandeira que exalta a glória de quem sofreu e morreu e bateu no fundo e por teu nome continua a escrever a tua história. E cantamos o teu nome até nos faltar a voz ou não tivermos mais palavras para te escrever. Portugal, olha para quem te canta, olha para nós, para que vejas as letras que não te deixarão morrer.